Salve-se quem puder, última semana. Dominique Machado, você tá presa. Alexia sai do cativeiro, mas Dominique foge da polícia. A gente precisa dela viva. Vem, vem, vem. E Hugo faz de tudo pra não se render. Não sobe mais nenhum degrau, senão eu vou ter que atirar em você, Theo. Você não tem coragem de atirar no próprio filho não, pai. Hoje, salve-se quem puder. E na próxima segunda, começa a edição especial de Mega Pega.